Oi pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Para o vídeo de hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a penca de dinheiro, que é essa plantinha aqui linda, gente, ela é super linda. Ela é muito fácil de cuidar, é uma boa opção para quem não sabe cuidar de plantas ou não tem muito tempo para cuidar delas. Ela pode ficar dentro de casa, em qualquer lugar que você quiser deixar ela, você pode deixar. Ela é bem facinho de cuidar. Então, sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês uns videozinhos que eu fiz quando eu ganhei ela. Ganhei ela só um galhozinho bem pequenininho, aí eu fui gravando ela 10 em 10 dias para mostrar para vocês a evolução dela, como ela se desenvolve rápido. Então, essa primeira gravação que eu fiz dela foi quando eu ganhei ela, que ela era assim, gente. Gente, isso foi dia 15 de novembro desse ano e ela era assim, gente, só esse galhozinho. Eu fui cuidando dela, deixei ela na janela de casa, tá? Eu deixei ela na janela de casa e eu só plantei ela mesmo. Coloquei nesse vasinho e deixei aí. Coloquei água, quando eu via que a água estava, a terra dela estava bem seca, eu ia e ponhava água. Ou um dia sim, um dia não, você põe um pouquinho de água nela, sabe? Aqui se passaram 10 dias e ela estava assim, gente, cheio de brotinhos. Por isso que eu falo para vocês, ela é muito fácil de cuidar, ela se desenvolve muito rápido, gente. E aqui já vai passar para vocês, depois de 10 dias, de novo, como que ela estava. Olha só. Depois de 10 dias, olha como que ela estava. Eu só usei um galhinho, coloquei um galhozinho só, mas eu acho que fica bem legal se a gente pegar vários galhos de um pequenininho, sabe? Do mesmo tamanho e colocar pelo menos uns 4 assim, um no lado do outro, vai ficar acho que mais legal. Ficaria mais legal, né? E ó, depois de 10 dias, gente, que é agora, ela está assim, ó. Ela deu uma entortadinha no galho dela, parece que ela quis rodear o vaso, não sei. Mas ela é muito fácil, gente, ela cresceu muito rápido, eu achei que ela cresceu super rápido, eu não imaginava. Então, gente, essa é uma boa opção para quem não tem tempo para cuidar de planta, mas ama planta, né? E, gente, ela não é uma planta que gosta de ficar o dia inteiro no sol, ela pega só meio sol no dia. Então, coloca, eu coloquei aqui, ó, na minha janela da cozinha, que ela pega só o sol da manhã. Então, acha um lugarzinho para pôr ela, é, onde pegue um pouquinho de sol durante o dia e dia. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe um like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo quando eu postar. E entra aqui no meu canal e dá uma olhadinha que tem bastante vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar meu Instagram aqui em cima para vocês me seguirem lá. E é isso, gente, até a próxima! Tchau!